Oi gente, meu nome é Adriana Bezerra e hoje eu vou compartilhar mais um projeto que eu finalizei. Um projeto que eu vinha tentando fazer há muito tempo e ao mesmo tempo que eu queria fazer, eu tinha um receio, um receio de fazer. Então, a dica que eu deixo para vocês, tente. Se não sair perfeito, se não sair bonito, mas pelo menos ser neto. E eu garanto a vocês que a próxima vez que você for tentar fazer, vocês vão melhorar. Então, é a questão de superar a si mesmo. É isso que eu estou fazendo. Espero passar um pouco disso para vocês, para que vocês tomem essa coragem, como eu tomei, de iniciar. Não importa se vai sair bonito, se vai sair perfeito, se vai sair como deveria ser. Mas o importante é que você tentou, que você botou em prática e venceu os seus medos. Vem, ah, não sei, não sei, não vou conseguir colocar, pegar a furadeira, colocar um parafuso. Não, negativo. Tente. E ficou muito bonito. Eu me superei. Eu espero que vocês gostem. Veja e compartilhe com os colegas. se inscreva nesse canal para os novatos. Deixe comentário, qualquer dúvida. E outra coisa, gente. Se vocês viram que eu devo melhorar em algo, pode deixar seu comentário também. e eu vou ficar muito grata. Então, vamos lá? E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Me superei nesse projeto Antes eu usava esse móvel aqui Como meu bazinho E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Pois é, gente. Consegui. Ficou melhor do que eu esperava. Jamais imaginei que ia ficar desse jeito. Ele apaixonei. A inauguração aqui do carrinho do bar. Um vinho da terra. Feito no Brasil esse vinho aqui. Bebe o vinho com gelo. E não tem pegada de gelo. Olha, tem essas colheres que elas servem. A CIDADE NO BRASIL Pois é, gente. É isso. Vocês viram. Eu passei muito tempo projetando esse barzinho, esse carrinho para meu bar. E eu não tinha coragem. Até então eu tinha comprado esse outro tipo, um aparadorzinho e tinha colocado para usar como... Para usar no cantinho do bar. A questão do bar também, necessariamente, não precisa você fazer isso. Fazer um objeto como eu fiz. Você pode usar uma lesinha. Você pode usar um aparador que vocês tenham. Você pode reciclar e colocar ali e decorar com as bebidas, com os copos. Vai ficar muito interessante. Então a dica é... Se lancem os desafios. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estar aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.